Ontem, durante a negociação para liberar uma rodovia na região dos Campos Gerais, no Paraná, o coronel e comandante da Polícia Militar, Hudson Teixeira, admitiu, né, prevaricar ao permitir que manifestantes continuassem impedindo a livre circulação de veículos. Um vídeo mostra a negociação com manifestantes. A gente usa um lado direito para a cozinha do caminhão. Nós sabemos que já temos bom senso também, mas é preciso que vocês também tenham esse bom senso. Porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando. Na verdade, a gente está prevaricando, já deveria ter feito. Vamos começar a fazer a multa de todo mundo. Multa de trânsito é aquela multa de 100 mil reais. Quem tiver na esquerda não vai se mudar. Direito não. Direito não. Só quem tiver na esquerda, isso? Isso. Vamos fazer isso? Faça um vídeo. São meia hora. Uma meia hora. Obrigado, coronel. Beleza? Vamos, senhor. Viu, coronel? Mas assim, vamos fazer também a lei bem devagar e com calma. Eu sei, eu sei o que eu faço, entendeu? Eu não estou aqui à toa. Sim, então é isso que nós estamos pedindo. Senão lá de Curitiba tinha mandado tirar aqui, senhora sabe disso. E é isso que a gente não quer. Não, o risco não é só nosso, é de todos nós.